Salve, salve, fala comigo meu povo, bora de mais um react aqui na Cruzeiro Esportes, porque de novo teve vitória do cabuloso, você que tá chegando por aí, senta o like no vídeo, dê essa força aí pra gente, deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada e também ativem as notificações e bora pro react, quem quiser me segue nas redes sociais, as minhas estão aqui, Twitter e Instagram, arroba Diogo Medeiros 87 e as da Cruzeiro Esportes, todas elas arroba Cruzeiro Esportes. Deu o Cruzeirão cabuloso, hein? Passamos o carro no CRB e vamos ver como é que foi a narração da turma de lá, na derrota, na verdade na vitória do Cruzeiro, né? Por 2x0. Vamos que vamos! Dando os créditos aqui, meu povo, igual a gente sempre faz, a reação de hoje é do pessoal da rádio Pajussara FM, 103,7, a gente vai fazer a reação do pessoal da rádio Pajussara FM. Eu tô com uma cara de sono danada, eu ainda tô gravando aqui, tô me vendo, mas é porque ontem o jogo foi tarde, depois eu fiquei até de madrugada fazendo as edições ali de gol e tal, os cortes, os negócios, e agora já de manhãzinha cedo, né? Gravando aqui o react, mas vamos com cara de sono, vamos no embalo porque o Cruzeiro venceu e detalhe, vou até voltar, quarta-feira se bateu o Vasco, o Cruzeiro sobe. Garantido acesso, tá todo mundo perguntando, e matematicamente, se ganhar do Vasco, acabou, o Cruzeiro tá de volta, então cês tem noção o que vai ser quarta-feira esse Cruzeiro e Vasco Mineirão, né? Mas esse assunto pra outro momento, bora pro react, tira o pessoal da rádio Pajussara FM na vitória do Cruzeiro. Jogadores do Galo aproveitaram esse momento. E o CRB é Galo também, hein? Na verdade é, o pássaro chama Cardeal do Nordeste, que também é conhecido como Galo de Campina, e a gente sabe como é que funciona, né? Galo, mas passa o carro. Anselmo Ramon! Toda vez que fala Anselmo Ramon, cês não lembram do Anselmo Ramon pela direita, atenção, cruzou, Roger bateu, caixa, caixa, caixa. Fui Galo, né? Artilheiro Anselmo Ramon, sete gols nesta Série B do Brasileirão, artilheiro do clube na competição ao lado de Fabinho. Sete gols! Anselmo Ramon, perna direita, conversa com ele nesse momento, o Vinícius Gonçalves Dias, hábito da partida. Deve começar também agora com o Rafael Cabral, é isso que acontece. É, torcedor, é a chance do Galo sair na frente diante do líder Cruzeiro. É colocar água no chup, o Cruzeiro que tenta subir na próxima rodada matematicamente. O Galo não tem nada a ver com isso. O Galo tá tentando os 45 pontos, tá em busca do seu objetivo. E o CRB tem marcas nesta Série B de vencer jogo grande. Foi assim, por exemplo, contra o Grêmio. Uma vitória que começou também de pênalti com gol do Diogo Silva. Agora é Anselmo Ramon. 23 minutos, vai autorizar a cobrança, tá autorizado Anselmo, vem pra bola, é Anselmo. Na frieza, na tranquilidade, caminha pra ela, dá uma paradinha, bateu, isolou, não, Anselmo. Isola, manda pra longe, perdeu, perdeu, Anselmo Ramon. O narrador é bom, hein? O cara narra bem. Agora é foda, né? Vem Anselmo Ramon, na frieza e na tranquilidade. Correu, bateu, isolou. Não, Anselmo Ramon. Aí é foda, hein, Anselmo Ramon. Não, Anselmo! Isola, manda pra longe, perdeu, perdeu, Anselmo Ramon. Perdeu, perdeu. O que que é isso? O artilheiro, faltou muita qualidade, pegou embaixo dela, segue 0x0 no placar, PV. Rapaz, ele não costuma fazer isso, cobrando penalidade. É o artilheiro do Galo na temporada e na Série B, são sete gols marcados. Anselmo Ramon, normalmente, demonstra muita frieza e categoria na cobrança. Mas isso é verdade, tá? Anselmo Ramon, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ontem ele meteu bola na trave, fez o Rafael Cabal trabalhar, né? Ontem, vou falar com você, viu? Nós demos até um pouco de sorte, o pessoal até falou disso. Perdeu o pênalti, bola na trave, bola no Vzinho lá. Foi cabuloso ontem. Anselmo Ramon, só ele poderia ter feito uns três ontem. Agora nem eu acreditei, meu Deus do céu. Nem eu acreditei. Isoou, mandou a bola lá na arquibancada baixa, na geral, a popular geral. Desperdiço a penalidade contra o líder. Aí não pode, aí não pode. O futebol cobra, Anselmo. O futebol cobra, é verdade. Que pênalti horroroso. Que que é isso, Anselmo Ramon? Isoou, que pênalti horrível do artilheiro do Clube de Regatas Brasil. Tem crédito, tem. Mas é aquele jogo que você precisa, numa oportunidade como essa, Colocar a bola na rede, bateu muito mal o Anselmo. Quem tem a chance agora é o Cruzeiro. 24 minutos do primeiro tempo, tem muita bola pra rolar ainda. O jogo tá aberto, é aquele jogo legal com oportunidades. O Cruzeiro se expõe, o Cruzeiro tá em busca da vitória. O CRB também não tá jogando todo o recuado, não tá buscando os espaços no time adversário, na defesa adversária. E agora tem, nesse momento, que se preocupar com a sua linha de defesa, porque vem escanteio, o Cipriano na bola levantar o toque de cabeça no primeiro pau, vai direto pra fora. O toque agora é do zagueiro. O Lucas Oliveira, que se antecipou, mandou direto pra fora. Tiro de meta pro Galo, PV. Foi o cruzamento do Cipriano. A bola é do primeiro pau, um pouquinho mais... A equipe dos caras é boa, né? O narrador é bom, o comentarista também. O guarde, ele também está ligado. A torceira pro Cruzeiro tá secando o galo aqui o Paulinho. O Ricardo Farias também. Olha o Cruzeiro avançando. Olha o Cruzeiro. Saiu a cara do gol. Puxou pra perna canhota. Chamou o gol pra dançar a batida. Gol do Cruzeiro. Estênio, que é misa 22. Na marca dos sete minutos, ele colocou a bola na frente. Recebeu um bom passe. Chamou o gol pra dança. Puxou pra perna esquerda, pra perna direita. E bateu a meia altura na saída do Diogo Silva, já dentro da grande área. Balança a rede do estádio Rei Pelé. Vibra agora a Massa Cruzeirense. Tá na frente a Raposa. Quando eram... Massa Cruzeirense é de doer. Mas acho que o cara fala ali, até por não conhecer, né? Essa pegada de massa aqui em Minas Gerais. A China azul. A nação azul. A massa tá de sacanagem. Mas eu acho que ele não falou de maldade, não. Jogado os sete minutos do segundo tempo, o placar muda no Rei Pelé. Cruzeiro. Agora é a Raposa que tá na frente. O Cruzeiro tem um Estênio. CRB. O CRB não tem nada. O detalhe do gol da Raposa, PV. Esse negócio da narração, né? Cruzeiro, um. CRB, zero. Esse negócio é muito rádio raiz, né, velho? Legal demais isso aí. E o Estênio ontem teve uma frieza, amigo. Ó, puxou pro lado, puxou pro outro. Resolveu sozinho, viu? Gostei do Estênio ontem nesse gol aí. Ó, detalhe não. A bola é que o Cruzeiro consegue batalhar e ganhar aqui no meio campo. Os jogadores do CRB pedem a falta, pedem que o lance seja revisto. Inclusive vão cercando ali o árbitro. Mas ela sobrou de fato, foi com o Estênio. Ele que saiu em velocidade. Foi pra cima do GUM. Puxou pra esquerda, puxou pra direita, conseguiu o espaço necessário. Bateu a bola no alto. Na saída do goleiro, Diogo Silva tentou segurar, não conseguiu. Golaço, Marco Estênio, camisa número 22. Cruzeiro na frente, 1x0. Gol validado, Protássio. É um banho de água fria agora no torcedor. É um banho de água fria, mas realmente foi um golaço do Estênio. Voltou pra segunda etapa buscando esse resultado. E agora o Cruzeiro que sai na frente, aproveitando uma grande jogada individual do Estênio. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Ainda tem muito jogo, vai tomar mais um. Mais quatro. Mais quatro. Abriu na direita, se posiciona Bruno Rodrigues. Pra perna direita, soltou uma bomba. Golaço! Gol! Já tá narrando o segundo gol, bem desanimado. Fechou a tampa do caixão. O do Cruzeiro! Bruno Rodrigues, com muita categoria. O camisa 9, sela o caixão na partida. Puxou pra perna direita, na entrada da grande área, bateu colocado. Tirando do goleiro Diogo Silva. Bola no fundo da rede, na marca dos 45 minutos do segundo tempo. Muda o placar no Rei Pelé. Cruzeiro! O Cruzeiro agora tem dois. A vinheta tinha. CRB! O galo não tem nada. E ele tem que ficar esperando, né? O técnico soltar a vinheta. Ele falou o placar e o Cruzeiro. Quando o cara não solta lá, ele não pode falar. Um! Golaço agora do Bruno Rodrigues, PV! Golaço do Bruno Rodrigues, o Cruzeiro é muito perigoso sempre pelo lado esquerdo. O detalhe é que ninguém deu bote. Ele dominou, invadiu a grande área ali na ponta esquerda de ataque. Todo mundo olhando, todo o espaço do mundo, meio que pareceu aquela. Vai lá, chuta mesmo pra ver se entra. Entrou. Não, nessa aí eu vou discordar do comentarista, porque se você observar o lance do jogo, o Rafa Silva, ele toca pro Bruno Rodrigues e vem um cara dar o bote no Bruno Rodrigues. Vem, ele tenta morder. Só que o Bruno Rodrigues pedala, puxa com a perna direita pra dentro e limpa o marcador. Eles deram o bote. O negócio é que o Bruno Rodrigues passou pelo cara. E aí depois chutou. Perna direita, chute colocado. Diogo Silva não alcança. Belíssimo gol de Bruno Rodrigues. Amplia o placar, o Cruzeiro. Cada vez mais perto da Série A do Campeonato Brasileiro. Cada vez mais perto. Líder absoluto, Cruzeiro. Líder absoluto, Cruzeiro é cabuloso. Então é isso, galera. Quarta-feira, Vasco da Gama. Mineirão lotado. Quem comprou ingresso pra esse jogo, muito provavelmente vai poder falar pro resto da vida que participou do jogo, do retorno do Cruzeiro pra Série A. Se o Cruzeiro bater o Vasco quarta-feira, nós estamos de volta. 100%. Aí o Cruzeiro voltou mesmo, de vez. Então imaginem o que será o Mineirão quarta-feira contra o Vasco da Gama. Meu amigo, dá um jeito de ir. Dê um jeito de ir. Esse jogo vai ser demais. Quem chegou até aqui, dá aquele like no vídeo, senta o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. As minhas redes sociais, perdão, estão aí. Arroba Diogo Medeiros87. Me segue aí, todas as da Cruzeiro Esportes. Arroba Cruzeiro Esportes. Vamos que vamos, hein? Já tô só por esse joguinho de quarta-feira. Cruzeiro Esportes, imprensa, parcials e branca. Tamo junto. E dá ligeiro.